Olá galerinha BR, eu sou o casco do pescador, na videoaula de hoje vamos estar consertando um twitter, pode ser uma corneta, um alto falante ou até mesmo um twitter se você tiver, esse meu twitter está queimado, ele é de 100 watts rms, eu fiz uma ligação errada nesse twitter e acabei queimando ele, ele é um twitter super bom e o que a gente vai fazer nesse twitter galerinha, a gente vai rebobinar ele, eu vou estar mostrando pra vocês, é uma forma caseira, então a gente vai estar consertando esse twitter, pode servir também pra sub, alto falante, corneta aí, que a gente vai estar refazendo a bobina indutora aí do nosso alto falante twitter, no que você tiver necessidade de consertar, eu estava com um pouco de dó desse twitter, então vou fazer, então você vai precisar de paciência, dedicação e ser um pouco perfeccionista, porque a bobina ali precisa ficar perfeita aí, se a gente quer ter aqueles 100 watts rms de volta nela, vamos desmontar o nosso twitter, pronto galerinha, tiramos a carcaça, no meu caso aqui no meu twitter, eu só removo essa parte aqui galerinha, no teu caso é um pouco diferente, pra você desmontar, esse reparo aqui galerinha, também na corneta, você pode estar trocando, comprando, resolvi aí refazer esse reparo, rebobinar esse mesmo reparozinho aqui, vamos fazer, vai ser um pouco chato de fazer, o que aconteceu o seguinte, nessa bobina galerinha, ele queimou, acabou queimando esmalte o verniz aqui, acabou fechando curto na bobina, então essa bobina aqui, não serve mais, você vai precisar de um fio aí na mesma bitola, você pode estar procurando um fio esmaltado na mesma bitola, na mesma medida, eu não me lembro que medida que é essa pessoal, mas você pode estar procurando aí, esmaltado, envernizado, que vai dar bem certinho, eu tenho um fio aqui que eu fiz uma bobina pra um rádio AM, então esse fio vai dar bem certinho, só vou alisar ele, pra gente poder tá utilizando, você pode estar tirando esses fios pra tá rebobinando o teu alto-falante, ou o teu twitter, dessas, desses transformadores aqui de fonte de computador, então você pode tá retirando, aqui dentro tem bastante desses fios, nesses transformadores aqui, então você pode tá tirando aí pra gente poder efetuar o conserto, ou se você preferir, compra o reparo aí, tranquilo, então pessoal, você achou um fio na mesma bitola, se você tirou o transformador, você vai pegar e vai remover esse fio, já que tá arrebentado aqui, eu já vou tirar, pegar uma pinça, a gente vai desfazer essa bobina pessoal, e vai, ou você conta quantas voltas ela tem, ou você pode pegar a galerinha e medir o fio, você pega um fio no mesmo tamanho, pra você poder ter a mesma potência aí, do som que ele tinha antes, porque senão ele vai ficar mais fraco, ou até mesmo um pouco mais forte, e se ficar mais forte, beleza, mas se ele ficar fraco aí, daí não fica bacana. Então é isso aí pessoal, eu vou desenrolar o meu aqui, e daqui a pouco eu volto. Você acha o fio, eu já achei o meu aqui, é só dar uma boa alisada nele, que a gente vai tá refazendo a nossa bobina. Você pode utilizar verniz depois pra grudar os fios, ou você pode tá utilizando esmalte, base de unha, tranquilamente. Você também vai precisar de um grampo aí, que a gente vai refazendo a bobina e vai colocando o grampo aí, pra gente não perder o enrolamento aí. Tem que ser quase que perfeito esse enrolamento. Como eu disse, tem que ter paciência, ou você vai numa loja de sonho e compra o reparo aí que sai baratinho. Já comecei a tirar aqui o fio da minha bobina. Prontinho, então galera, já tirei tudo. Eu vou medir aqui quanto que vai dar bem certo e vou cortar o fio aqui da minha bobina. Podem ver que o fio aí é da mesma bitola. Então a gente vai começar a fazer. Aí galerinha, então a gente vai começar a refazer a bobina aqui desse Twitter, o reparo desse Twitter, mas é como eu falei pra vocês, você pode tá comprando um, mas eu resolvi fazer. Enrolei já aqui a minha bobina, os fios que eu vou utilizar. Vamos soldar essa parte e vamos começar a refazer aí a nossa bobina. Já soldei aqui galerinha, você vai precisar de cera de abelha ou cera de mirim. O que a gente vai fazer com essa cera? A gente vai passar em volta dessa bobina, você tira os pedaços finos assim e vai colocando em volta da bobina pessoal, pra que o fio aí de cobre, ele segure na bobina, senão você vai passar, passar, passar e não vai conseguir fazer com que o fio fique bem alinhadinho. Depois de todo esse processo que você fez fazer a bobina, você pode passar um vernizinho, você pode tá esmaltando, passando uma base de unha também, a gente tira pedaços de cera, uma cera molinha, cera de abelha, cera amarelinha, tá tirando os pedacinhos aqui e vamos tá colocando em volta da nossa bobina aí pra fixar bem os nossos fios. É lógico né pessoal, que rebobinar aí, quando você manda rebobinar, o pessoal aí não vai rebobinar assim, são as máquinas aí que rebobinam, então, mas essa é uma forma caseira de você tá podendo consertar o teu alto-falante e o teu Twitter. Eu esqueci de testar pra vocês aí, na verdade eu ia testar, mas acabei esquecendo, como ele não tava funcionando, tava queimado, mas é, eu acho que não precisa, vocês viram como aqui o fio tava marronzinho aí, senão que não tava legal aí, que a bobina tava danificada já, isso aí não vai tirar o mérito aí do vídeo também, tem uma parte aqui do anel que já tá descolando, não faça muito grosso galerinha, porque senão ele não vai entrar aí na abertura do imã. Pronto, já passei a cera no anel aqui da bobina inteiro, ele pode ficar um pouquinho aí, até mais grosso pessoal, mas depois, é, não exagere também, mas depois quando você for passando o fio aí, ele cobre, fazendo a bobina aí, ele vai, ele vai afinando, beleza? Então, eu vou começar a fazer já a bobina. E na cera da abelha, ele vai segurar, não vai ficar saindo. Só não esqueça, tem que ser uma pertinho da outra, você vai passando e, e vai remodelando aí com a pinça, com alguma coisa. Viu galerinha, eu vou fazer aqui minha bobina, refazer essa bobina, e daqui a pouco eu volto, porque o serviço é um pouco chato, complicado e vai demorar bastante. Quando eu tiver com ela quase concluída, eu volto, beleza? Pronto, galerinha, nossa bobina aqui já foi refeita. Não sei se vocês conseguem ver, ficou bonitinho, né? Ficou quase que perfeito, eu fiz bem no capricho. Tem alguns locais aqui que não ficou bem legal. Mas tem que tentar deixar o mais próximo aí do perfeito, pessoal. Eu ia dizer que é mais próximo do original, mas é mais próximo do perfeito. A bobina é um fio paralelo do outro, do ladinho do outro, pessoal. As imperfeições aqui você vai corrigir. E agora a gente vai passar para a fase aí que a gente vai passar um esmalte. Pode ser um verniz, pode ser uma base aí de unha ou um esmalte qualquer. Porque é o seguinte, pessoal. A nossa bobina já foi refeita, como vocês podem ver. Ficou show de bola. Ela vinha até numa altura aqui. Mas eu já comecei desde lá de baixo. Para ficar show de bola. E a gente vai passar o esmalte com o intuito de a gente fortalecer aí a nossa bobina. Por quê, pessoal? Porque o tweeter dele vai esquentar. E como tem essa cera de mirim que eu passei aqui. Você pode estar utilizando uma cera de abelha. Para a gente fixar os fios e deixar assim. Senão ele ia virar a mola e ia sair daqui da bobina. A gente vai esmaltar aqui para ele não ficar saindo. Porque ele pode esquentar e começar a sair esses fios aqui. E acabar dando problema. Mas estão aí, nossa bobininha refeita. Nosso reparuzinho aí, filé do boi. Eu vou esmaltar ele aqui agora. E a gente vai voltar com o teste. Desculpa aí por eu não testar para vocês. Ele não funcionando. Mas não vai tirar o mérito do vídeo. Porque ficou filé. Aqui ele começou a desgrudar. Mas depois que eu coloco o imã. Ele não vai ficar fazendo movimento igual o alto-falante. Só fazendo a parte do agudo aí. Beleza. No sub você também pode estar fazendo. O meu irmão fez uma vez um sub. Ficou show de bola do alto-falante. E bom, você pode estar fazendo. Não é difícil. Demorei aí em torno de quase 20 minutos para fazer. Bem no capricho. E tive paciência. E ó, que sou uma pessoa sem paciência. Então vou voltar com o teste. Beleza, galerinha? Então, galerinha. Já esmaltei a minha bobina aqui. Ela ficou um pouco tortinha aqui. Por causa que estava soltando a cola. Então a gente vai encaixar agora no nosso imã aqui. Vamos encaixar. Vamos encaixar. Vamos testar aqui, pessoal. Espero que funcione. Para mim não passar vergonha aí. Uma pilha de 3.3 volts. Só para a gente ver se vai sair o ruído. Chega mais perto aí, meu câmera. Pode chegar mais perto aí. Para a gente filmar aí o som também. Está escutando, galerinha? Então o nosso Twitter rebobinado em casa aí está funcionando numa boa. Beleza? Vamos escutar mais o ruído aqui. Nosso Twitter rebobinado. Vamos montar ele agora aqui. Tirar esse fio. Vamos montar esse fio. Nossa, você já imaginou que micro que fosse não funcionar? Isso aí não perdi o meu Twitter aí de 100 watts RMS. Rebobinei, ficou funcionando numa boa. Já testei, saiu o ruído. Só colocar agora o capacitor. Para dar uma aliviada ali, né? Não receber toda a potência direta. Vamos testar de novo. Vamos fazer o teste aqui. Então você pode estar rebobinando. Até mesmo um sub aí. Se você fizer o serviço bem feito. Vai ficar show de bola aí na própria casa. É só ter aí o fio para fazer a bobina. Você pode tirar de um transformador. Pode fazer aí com... Também utilizando a cera de abelha. Um esmalte de unha. Estão escutando o ruído. Então é isso aí. Está funcionando, galerinha. Uma pilha de 3.3 volts. Então o Twitter funcionando perfeitamente. Nossa bobina caseira aí. Ficou show de bola. Não foi perdido então o nosso Twitter aí. Da marca 1 like. De 100 watts RMS. Está aqui o nosso Twitter rebobinado aí na casa. Uma forma caseira. Então se você gostou do vídeo. E servir para você, galerinha. Se você tiver um alto-falante. E deixa o de bola. E quiser fazer na casa. Pode tentar aí. Que você vai estar conseguindo. Só tenha um pouco de paciência. Se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal. Ative a notificação. Para estar recebendo vídeos novos. Compartilhe o vídeo aí. Para estar ajudando o canal a crescer. E deixe que ele foi fantástico. Até mais, galerinha. Um abraço aí do seu amigo. Cascudo Pescador.